Música Estamos na Galeria das Flores com suas proprietárias, Isabel e Kelly Ramazza Marques, mãe e filha. Aliás, a Kelly acabou de chegar da Europa. Um tour de uns 30 dias, né? Deu de uns 30, 30 e pouquinhos dias. Bastante novidade, bastante foto de lugares lindos. E também bastante ideia de muitas floriculturas que eu visitei por lá. Isabel, estão preparadas para o Dia das Mães? O estoque aqui está grande, né? Isso, já estamos preparadas para o Dia das Mães, com bastante novidades, em louças, prata, vidros. Tem arranjos lindíssimos, naturais, os preservados, vasos. Vamos estar trazendo agora na próxima semana, vasos já, os naturais, orquídea, tulipa, qualquer, todas as variedades de vasos, tá? E temos também os cachepô, em louça, cerâmico, ratã, porcelana. Estamos assim, preparadíssimos, com os arranjos lindíssimos. Kelly, eu nunca ouvi dizer, alguém dizer, nunca ouvi alguém dizer que ganhou flor e não gostou. Flores é um presente que pode ser coisa mais singela, um botão, que é uma coisa assim, uma lembrança, como pode ser um buquê lindo, maravilhoso. Todo mundo gosta de flor, né? E eu acho que flor é uma coisa que você não erra. Não erra. Principalmente aqui na Galeria das Flores, que nós temos opções, assim, mil. Entre vasos, planta, arranjo pronto, flores preservadas, tudo, e tudo feito com muito amor e carinho. E vocês também decoram as casas? Sim, decoramos. Por exemplo, almoço, Dia das Mães, os clientes vêm, trazem as peças, nós montamos, entregamos, a gente faz de tudo. Dia das Mães, sai tudo quanto é tipo de arranjo, tudo quanto é tipo de decoração. Flores... E a galeria fica aqui? Na Presidente Vargas, 1698, na Marconi de Salgado, 570. Telefone aqui, qual que é? 3637-0070. Tchau, 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 tchau.